No próximo capítulo da novela Infância de Romeu e Julieta. Bassânio faz uma pergunta importante para Julieta e Daniel. Ele pede a Daniel para ser seu padrinho de casamento. Em seguida, ele pede a Julieta para ser a dama de honra do casamento. Julieta aceita com entusiasmo. Bassânio fica aliviado e expressa sua surpresa por ela aceitar. Daniel a aceita com alegria e considera uma honra. Bassânio expressa seu amor e gratidão por ambos. Bernardo encontra Vera sozinha e pergunta o que ela está fazendo. Vera revela que está pensando. Bernardo oferece para conversar com ela. Vera comenta sobre a separação de Glaucia e Fred. Ela relata ter ido ao apartamento de Glaucia e encontrado Vitorla. Vera expressa suspeita sobre a presença de Vitor no apartamento de Glaucia. Bernardo pergunta sobre o que Vera acha que aconteceu. Vera sugere que pode ter havido, uma troca de favores entre Glaucia e Vitor. Bernardo pergunta sobre a visita de Vera à casa de sua irmã. Vera confessa que Mariana foi confrontá-la por ter convidado Dona Clara para fazer essências. Vera compartilha as insinuações de Mariana sobre um possível roubo na família. Bernardo defende a integridade de Glaucia, rejeitando a ideia de que ela poderia ter roubado a joia. Vera confessa suas dúvidas sobre a situação. Bernardo descarta a possibilidade de Glaucia ter roubado a joia. Vera expressa a esperança de que tudo seja apenas uma preocupação infundada. Thelma cumprimenta Mauro, comentando que não o viu por ali recentemente. Mauro responde que está tudo bem, mas ocupado. Thelma menciona os filhos de Mauro e Laura, perguntando como estão. Thelma pergunta sobre o relacionamento de Mauro e Mari. Mauro revela que terminaram. Thelma expressa surpresa com o término, achando que eles eram um casal bonito. Thelma diz que vai torcer para eles reatarem. Mauro sugere que Thelma está apoiando a reconciliação por medo de seu namorado, Daniel, procurar Mari. Thelma reage indignada, acusando Mauro de estar sendo desagradável. Mauro tenta acalmar Thelma, dizendo que estava brincando. Branca acorda xilique e fedengosa para irem à escola. Diego menciona que Julieta fez falta na apresentação de Karen e Patrick. Julieta responde que foi jantar com seu pai, já que fazia tempo que não jantavam juntos. Diego pergunta se Julieta está livre hoje. Julieta questiona por quê. Diego diz que quer levá-la para um passeio especial. Julieta pergunta o que seria especial. Diego responde que isso, é uma surpresa e pergunta se ela quer ir. Leandro fala para Vera, não terceirizar os cuidados de Romeu a outra pessoa, ele fez isso com Glaucia, e deu errado. Glaucia chama por Fred, Nando lembra a mãe, que o pai não mora mais com eles. Com o sonho de ser músico, Fred vai até a gravadora de Thomas Roth para pedir uma oportunidade. Xilique e fedengosa, aparecem com o uniforme da escola. Clara e Branca dizem que eles ficaram bem. Alex diz para Ian, que quer, que ele o ajude a juntar Mauro e Laura novamente. Livia insistia em tentar fazer de Karen e Patrick uma dupla musical. Thelma visita Daniel no armazém. Thelma pergunta se Mariana, está incomodada com a presença dela. Romeu pergunta para Patrick onde está Julieta. Patrick diz que Diego foi na pista de skate com ela. Diego leva Julieta na pista de skate e apresenta Letícia Buffoni. Julieta anda de skate com um dos maiores nomes da história do esporte. Glaucia questiona se será difícil para eles descobrirem algo. Vitor assegura Glaucia, que sabe o que está fazendo, e que ela pode confiar nele. Glaucia concorda, dizendo que é melhor mesmo. Vitor informa que a transferência já está a caminho, e em breve o dinheiro estará na conta deles. Glaucia expressa sua preocupação com o fato, de que estão monitorando o histórico financeiro da empresa, e que qualquer falha pode ser detectada. Vitor tranquiliza Glaucia, dizendo que essas coisas, levam tempo e pode demorar para encontrarem algo suspeito, se encontrarem. Glaucia reitera sua confiança em Vitor. Vitor enfatiza que esta, é a grande oportunidade de sua vida e questiona se Glaucia realmente acha, que ele irá cometer algum erro. Ele conclui afirmando que isso não vai acontecer. Theo expressa sua admiração por Rosalina ao afirmar, que ela o humilhou no jogo. Rosalina tenta amenizar, dizendo que ele também jogou muito bem. Theo agradece o elogio, mas reconhece que precisa melhorar muito sua técnica, se quiser vencer Rosalina algum dia. Rosalina concorda, dizendo que ele ainda está no começo e sugere, que ele faça algumas aulas. Theo responde que seria legal, mas ele ainda precisa falar com seus pais, e que aulas de tênis costumam ser caras. Rosalina sugere que ele peça para Bernardo pagar, pois também é seu pai, e já paga aulas de tênis para Romeu. Theo explica que não se sente confortável em pedir isso a Bernardo. Rosalina insiste que ele deveria se sentir confortável, pois Bernardo é seu pai, e já paga aulas para Romeu. Livia grava um vídeo de Karen e Patrick como dupla, cantando juntos. Alex chama Mauro para almoçar em um lugar diferente. Livia mostra como ficou o vídeo para Karen e Patrick. Clara e Branca perguntam para Chilique e Fedengosa, como foi o primeiro dia de aula. As crianças dizem que teve muita brincadeira. Trapassa diz que voltara com o pedalzeira sozinha. Romeu diz para Dimitri, que a mãe dele continua complicando sua amizade com Julieta. Letícia bufonia elogia a maneira que Julieta anda de skate. Vera pede para Porcia, buscar alguns documentos que ela esqueceu na casa dela. Fausto encontra Branca tomando sorvete. Theo expressa seu desejo de fazer aula de tênis para sua mãe, Amanda. Amanda responde que ele já pratica muitos esportes no SEC. Theo argumenta que no SEC não há aulas de tênis. Amanda diz que no momento não tem condições financeiras, para pagar aulas particulares de tênis para ele, especialmente considerando que Enzo foi demitido. Theo fica surpreso ao saber da demissão de Enzo e descobre que foi por Glaucia. Theo comenta sobre a personalidade cêntrica de sua tia. Theo sugere pedir a Bernardo, que pague suas aulas de tênis. Amanda desencoraja essa ideia, sugerindo que não é bom se acostumar a depender dos outros, pois poderia gerar rumores desfavoráveis sobre ele na família Monteiro. Alex leva Mauro para almoçar no trabalho de Laura. Julieta apresenta Diego para Mariana. Mariana diz que se lembra dele, e fica feliz que sua filha ande com ele. Quando Pórcia chega na casa de Vera, ela visualiza um porta-retratos com a foto de Vera usando o colar, a mesma joia que avistou no pescoço de Glaucia há um tempo atrás. Irmãos, eu vou deixar oendo da história das trocais das trocais das trocais das trocais das trocaiadais. A verdadeira, porque ela tem dor deören um tempo atrás. Ilarmãe. Alho. Nossa.